Começando aqui uma filmagem de uma calamidade pública que é a fossa da delegacia entornando aos céus abertos. Aqui é uma estrada e ela passa aqui no meio da estrada atingindo aqui várias casas aqui nesse setor. Aquela casa lá embaixo tem aquela de alvenaria, tem a do salão, aqui a cerâmica Boaro, ali tem pessoas com 72 anos naquela casa, aqui também tem um senhor chamado senhor Eliseu, um senhor que é morador dessa casa aqui também, que sofre com isso aqui. Há três anos que nós já estamos sofrendo com essa situação aqui. O que nós queremos com esse vídeo? Pedir às autoridades que tome providência. Eu creio que com três anos nós já éramos para ter sido ouvido. Aqui já foram feitas manifestações e até hoje nada foi feito em relação a essa situação. Quando nós estamos num século que fala tanto de meio ambiente, essa fossa se tornando igual um rio, todos os dias, todos os dias. Mesmo assim, nós não estamos tendo providência de nada. Aqui foi feito reclamações, eu já fui em autoridades, recorri aonde eu podia recorrer e peço socorro por isso aqui. Nós temos várias crianças, inclusive eu tenho uma filha de oito anos, que está aqui no meio dessa imundiça, vivendo aqui perto, pode pegar uma bactéria, pode pegar uma doença e nós pedimos socorro às autoridades desse município, principalmente da área judicial.